Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo, estamos voltando aqui no T-Hunter Call of the Wild E aí moçada, hoje o vídeo vai ser bem breve, porém bem interessante Quero mostrar algo bem legal aqui pra vocês Como vocês podem ver, estamos em um celeiro abandonado Aqui no meio da reserva de Hans Felden E o que nos interessa está na parte de cima dele Então vamos subir as escadas e vamos até lá E aqui está moçada Acho que temos uma pista de uma futura DLC chegando Está aí Para quem não sabe, essa ferramenta é um alicate de fundição Ele quando fechado se transforma em uma forma Que é utilizado para fazer os balotes de uma determinada arma Ele fechado tem um furo na parte de cima Que é despejado o chumbo derretido Depois aquela lâmina ali é utilizada para cortar o excesso do chumbo Que sobra pelo lado de fora Bate com o martelo e a munição sai perfeita Vou deitar aqui para a gente olhar a munição que ele fabrica melhor Olha só Na minha opinião Temos as fumacentas chegando no T-Hunter Call of the Wild Quem jogou o T-Hunter Classic Vai saber o que eu estou falando Esse balote parece demais com a munição da Muzelord Online Lá do T-Hunter Classic Olha só Muito parecida mesmo Está aí Diga aí nos comentários O que vocês acham Será que vai ser realmente Muzelord As nossas fumacentas que vai estar chegando Aqui no T-Hunter Call of the Wild Bem bacana mesmo T-Hunter sempre dando as pistas Antes de estarem lançando a DLC E além do alicate de fundição Como vocês podem ver Temos o balde Provavelmente utilizado com água Para esfriar o alicate E uma cadeira de praia Quem fabricava essa munição Ficava daqui só olhando pela janela Observando a paisagem E diga-se de passagem Uma linda paisagem Com vista das montanhas Olha só E além de ter uma visão privilegiada Desses campos Será que ele ficava aqui Com a Muzelord no colo Só esperando algum animal passar por ali Para efetuar um disparo Fica a interrogação no ar Sobre a história Diga aí o que vocês acham Beleza? Então é isso moçada Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like Forte abraço E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!